Esses cravos muito escuros, gente, é de ônus? Meu pai, ela tá fazendo um buraco do lado do cravo. Agora abriu dois buracos, arregaçou aí, gente. Caramba, que tensão. Vamos lá, vamos concentrar aqui, vamos falar um pouquinho mais baixo, vamos todo mundo concentrar, gente. Porque eu tô ansioso e eu quero que ela arregaça esse buraco. Já fez. Ai, não, tira a capinha, isso não dá. A gente quer que você aperte. É muita sujeira, né, gente? Como é que a pessoa aguarda por tanto tempo? Eu não posso ver um que eu já fico apertando. Vai, 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 vai. Você viu que ela tá segurando. Ela tá segurando, tipo, aonde que é? Na testa? Aquilo ali é uma sobrancelha? Não, não pode ser. Não, é uma sobrancelha, não. Que parte do corpo é essa, gente? Me ajudem aqui a comentar que parte do corpo é essa. Eu tô muito... Por que ela não fez um buraco que já tinha? Ela tá fazendo um buraco novo. O que é isso? É uma... É pelo? É cravo? É cisto? Eu nunca consegui identificar. Esse aí eu acho que eu... Travou aqui. Tem muita coisa. Larga essa pinça. Será que é só largar a pinça e fazer assim, ó? Tipo assim, ó. Sabe? Fechar assim a boca e apertar. Será que eu não sei mais rápido? Ela tá fazendo tipo um caminho pro outro buraco. Tá, ok. Nossa. Vai, vai. Ai, um pouco tenso demais. Eu esperava muito mais esse aqui. Realmente, eu esperava muito mais. Ooooooooh! No final eu gostei. No final eu gostei. Ooooooooh! Ooooooooh! Ooooooooh!